Esse cachorro é o herdeiro de uma arte marcial poderosa e foi criado por seu pai para proteger a aldeia das ovelhas contra os lobos malvados. Porém, ele foi seguir seu caminho na cidade grande e por isso os lobos acabaram tendo uma oportunidade. Será que as ovelhas serão devoradas? Assista até o final e descubra. O filme começa com um dos moradores da aldeia das montanhas contando sua história. Ele diz que as ovelhas habitam essa montanha há milhares de anos e por todo esse tempo sempre um cão de guarda as protegia. As ovelhas sempre viviam bem e gostavam muito de tocar música. Entretanto, um belo dia os lobos apareceram. Para o azar deles, o cão de guarda da vila era mestre em uma arte marcial super poderosa. Ele conseguia arremessar bolas de fogo com suas patas e facilmente conseguiu derrotar os lobos malvados. Esse fogo que sai de suas patas é um fogo que vem de dentro de sua alma. Depois de derrotar os lobos, as ovelhas acharam que eles nunca mais voltariam. Porém, o cão de guarda não acreditava nisso. Ele então construiu um exército para proteger a vila e decidiu treinar seu filho para ficar no lugar dele quando chegasse a hora. Mas seu filho só queria saber de música. O cão de guarda chamado Kampa, que é seu pai, resolveu proibir todos os instrumentos musicais na aldeia. Ele acredita que os lobos irão voltar e sabe que a aldeia precisa estar preparada. Tudo ficou bem lá até um certo dia. Vemos que Bold, o filho de Kampa, agora está crescido e ainda não desistiu de sua música. Ele está a caminho do centro de treinamento de seu pai. Ele passa por diversos lugares da cidade e vemos as ovelhas fazendo diversas atividades. Ao chegar no centro de treinamento, vemos que seu pai já estava lá esperando por ele. Bold trouxe outras ovelhas para ficarem no lugar das ovelhas que já estavam ali. Acontece que para enganar os lobos, Kampa faz as ovelhas se disfarçarem de cães de guarda. Assim, os lobos acham que existe um exército de cães de guarda protegendo as ovelhas e nunca se atrevem a atacar. Depois que Bold deixa as ovelhas em seus postos, seu pai começa a perguntar se ele já fez todas as suas tarefas. E Bold diz que sim. Ele está com pressa para tentar ir pegar um daqueles instrumentos musicais e começar a tocar. Porém, seu pai exige que ele pratique um pouco de artes marciais antes de ir embora. Aparentemente, ele não é muito bom nas artes marciais e nem ao menos conseguiu atacar o boneco de lobo a tempo. Seu pai então o manda procurar a paixão dentro de si para usar as chamas. Só que o máximo que Bold consegue é uma pequena faísca, diferente de seu pai, que utiliza as chamas por completo. De repente, acontece um pequeno acidente com uma das fantasias das ovelhas e a cabeça da roupa sai voando. Bold então vai recuperá-la. Ao chegar nela, alguns pássaros a pegam e saem voando com ela. Nesse momento, um avião surge das nuvens e ao desviar desses passarinhos, ele deixa cair algumas coisas. Entre essas coisas, estava um rádio. Bold se aproxima desse rádio e pela primeira vez em sua vida, ele escuta a rock'n'roll. Ele ficou muito impressionado com as músicas de um famoso artista chamado Angus Scattergood. Bold nunca se sentiu tão feliz assim em sua vida. De repente, a radialista começa uma entrevista com o próprio Angus. Ele conta a sua história e vemos uma montagem onde Bold conserta seu pequeno instrumento e pratica o tempo todo. Pois, segundo as palavras de Angus, se você quiser ser um bom músico e seguir seu sonho, terá que praticar o tempo todo. Uma noite, Bold chega em casa e conta para seu pai que não quer mais ser um cão de guarda. Ele quer seguir seu sonho de ser músico. Seu pai, entretanto, não gosta nem um pouco dessa ideia e sai correndo atrás dele. Porém, Bold consegue subir para seu quarto e pular a janela. No dia seguinte, vemos que ele passa pela cidade inteira tocando seu instrumento e as outras ovelhas acabam sendo atraídas por sua música. Mas seu pai ainda não está nem um pouco animado com isso. Enquanto cortava o cabelo, o barbeiro deu uma ideia para ele. Durante a noite, Kampa volta para casa, pega seu filho Bold e o coloca na frente da central de treinamentos para ficar de guarda a noite toda. Ele então vai embora e chama três outras pequenas ovelhas. O plano dele é se disfarçar de lobo junto dessas ovelhas para assustar seu filho Bold e assim fazê-lo perceber que o treinamento é necessário. Todos eles então vão para cima do Bold. Porém, ele nem estava mais ali, já tinha colocado um boneco em seu lugar. O jovem estava lá para dentro praticando com sua guitarra. Assim que vê seu pai disfarçado de lobo, ele sai correndo e avisa toda a aldeia a respeito dos lobos que estão chegando para devorá-los. Todos ficam cheios de medo e saem correndo desesperados. No meio de toda essa confusão, Bold sem querer acaba derrubando uma lanterna e o fogo dela acaba invadindo a cidade e fazendo fogos de artifícios explodirem. Seu pai fica extremamente desapontado com toda essa confusão. No dia seguinte, ele vai para o bar tomar umas bebidas para tentar esquecer o que aconteceu. Nesse momento, um dos habitantes da vila aparece. Ele conversa com Campa e diz para ele que talvez seja melhor para Bold seguir o seu sonho, pois ser cão de guarda não parece muito ser a área dele. O amigo diz que talvez os lobos nunca voltem e se for mesmo assim, Campa estaria apenas destruindo o futuro de seu filho. Ele então entrega um pequeno pedaço de papel para o cão de guarda. O que será aquilo? Depois disso, vemos que Bold muito triste foi guardar seu instrumento. O amigo de Campa observou a essa cena triste. Bold foi até seu pai e falou que queria ser um cão de guarda. Porém, seu pai nem o deixou terminar a frase e lhe entregou aquele papel. Se tratava de uma passagem de ônibus para a cidade. O pai de Bold quer que ele vá tentar realizar seu sonho de ser músico. E se não conseguir, ele terá que voltar para ser cão de guarda. O pequeno cãozinho então vai se despedir de todos os seus amigos ovelhas e também do amigo de seu pai, que por sinal havia recuperado seu instrumento para ajudá-lo em seu sonho. Depois de se despedir de todos, Bud parte em sua jornada. Enquanto esperava pelo ônibus, Bold foi visto pelos lobos. Eles avisaram ao chefe deles. Ao saber disso, o grande lobo quer que seus capangas capturem Bold, pois ele pode ter informações valiosas a respeito da segurança da Vila das Ovelhas. Eles então vão atrás do pequeno cãozinho. De repente, vemos que Bold já havia chegado na cidade. Os lobos, entretanto, chegam logo atrás dele e preparam um equipamento para tentar capturá-lo. Entretanto, eles são um tanto quanto desengonçados e não conseguem fazer direito o serviço. Bold está andando pela cidade procurando por um lugar chamado o Parque do Rock. Ele ouviu no rádio que Angus começou sua carreira lá. E por causa disso, o cachorrinho quer também ir para lá para tentar a sorte. Talvez ele pudesse até conhecer seu ídolo. Assim que chega lá, Bold fica impressionado com todos que estavam tocando no Parque do Rock. Ele então vê uma banda com apenas dois membros e acha que é uma excelente oportunidade para se tornar o guitarrista deles e começar sua carreira. Entretanto, assim que ele se aproxima e se apresenta, o verdadeiro guitarrista da banda aparece. Não acreditando no sonho de Bold de se tornar um guitarrista, o animal tira a onda com a cara dele e o desafia para um duelo. O público se junta ao redor e eles começam o embate. Um após o outro, eles fazem vários riffs de guitarra. Porém, Bold, sem querer, acabou arremessando sua guitarra para longe e todos riram dele. Assim que ele foi lá recuperar sua guitarra todo triste, os outros membros da banda chegaram para se apresentar. Eles até que eram gente boa. Bold então conta que seu sonho é conhecer o seu ídolo, Angus, desde a primeira vez que ele escutou a música dele em uma caixa mágica que caiu do céu. De repente, o outro guitarrista aparece. Ele diz que a casa de Angus fica nessa cidade e Bold devia aparecer para se apresentar e conhecê-lo, pois talvez Angus aceitasse dar aulas de guitarra para ele. Todo ingênuo, Bold acredita nessa história e decide ir até a casa de Angus tentar conhecer seu ídolo. Só que o que aquele guitarrista queria era pregar uma peça em Bold, pois ele sabia que não dava para se aproximar de um astro tão famoso quanto Angus. Para piorar a situação, o guitarrista ainda mandou Bold lamber o portão de Angus quando chegasse. Imagina só o porquê. Assim que Bold chega lá, ele dá uma lambida no portão. Só que esse portão era eletrificado e Bold sai voando por causa do choque. Enquanto isso, dentro da casa, o famoso Angus estava tentando compor uma música. Seu agente estava insistindo para que ele terminasse logo, pois tinha apenas mais um dia para liberar uma nova canção para seu público. Entretanto, Angus estava muito atrasado e ainda não tinha conseguido gravar nenhuma música. Ele então decide ir tentar fazer alguma coisa. Enquanto isso, vemos que Bold conseguiu pular o muro da casa dele e chegar em seu jardim. Lá existiam diversos ratos robóticos de segurança, mas Bold conseguiu atravessar o quintal. Porém, foi pego por um gancho na porta da casa. Angus estava dentro de casa muito triste, pois não conseguia gravar nenhuma música. De repente, a campainha tocou. Era Bold. Ele queria entrar para conhecer seu ídolo, porém Angus fingiu ser seu próprio mordomo. Acreditando na história do guitarrista, Bold queria que Angus fosse seu professor. Entretanto, o próprio Angus acabou o enganando e fazendo que ele pisasse em seu tapete. Esse tapete possuía um sistema de segurança que jogou Bold lá para a rua. De repente, começou a chover e o pequeno cãozinho se escondeu em uma lata de lixo. Ele estava aguardando o dia que Angus pudesse lhe dar aulas de música. Entretanto, essa lata de lixo foi levada pelo caminhão do lixo. Enquanto isso, vemos que os lobos têm um negócio na cidade. Eles organizam lutas de boxe entre animais. Os capangas do líder ligaram para avisar que não conseguiram pegar Bold. No dia seguinte, vemos que Angus acordou cheio de inspiração para gravar uma música. Mas ele acabou sendo atrapalhado pelo barulho que Bold estava fazendo na calçada. Ele estava compondo uma música a respeito do caminhão do lixo que o levou ontem. Por causa disso, Angus saiu de sua própria casa para interromper Bold. Ele disse que nunca seria professor do pequeno cãozinho e o mandou sair dali imediatamente. Durante a conversa, o portão se fechou e Angus levou um choque também. Enquanto estava paralisado no chão, um grupo de fãs se aproximou e ele não teve outra escolha. Saiu correndo junto de Bold. Eles atravessaram a cidade para se livrar desses fãs doidos e foram parar dentro de uma lata de lixo para se esconder. Agora, Angus precisará de dinheiro para pegar um táxi e voltar para casa. Mas eles não têm dinheiro. Bold então tem uma ideia. Eles vão para o parque e Bold começa a tocar sua guitarra para conseguir doações e assim pagar o táxi de Angus. Entretanto, depois de muitas horas tocando, ele apenas conseguiu um botão de camisa. Enquanto estava lá, os lobos o encontraram. Enquanto eles davam a volta para preparar as coisas e capturar Bold, Angus, irritado pois ainda não tinha conseguido nenhum dinheiro, decidiu pegar a guitarra da mão de Bold e começar a tocar ele mesmo. O gato, entretanto, mandou Bold se afastar. Assim que ele se afastou, Bold encontrou seus amigos da banda. Ele falou que Angus estava ali perto tocando com ele. Os amigos não acreditaram, mas Bold os chamou para ir conversar com ele, sem saber que nesse momento os lobos estavam capturando Angus por engano. Assim que os amigos chegaram até o local, o gato já havia sido capturado. Coitado do Bold, ninguém vai acreditar nele desse jeito. Angus já estava na central de comando dos lobos. Ele começou a dar chilique dizendo que era muito importante e não podia estar ali. E então um dos lobos o desmaiou e o grande chefe falou que eles têm que pegar Bold de qualquer maneira. Em seguida, os seus capangas levaram Angus de volta para casa. Enquanto estava em sua casa, Angus escutou Bold tocando mais uma vez na calçada sua música sobre o caminhão de lixo e começou a pensar que talvez essa música fosse boa. Já que ele tinha que compor uma nova música, Angus viu uma oportunidade e chamou Bold para dentro de sua casa. Lá, Bold ficou impressionado com o ônibus de Angus. Só que o que fez ele ficar em choque foi a gigantesca coleção de guitarras que ele tem. Dizendo que iria dar aulas para ele, o gato Angus mandou Bold escolher a guitarra que ele quisesse. Menos essa que é muito especial, aquela ali e qualquer outra que o Bold fosse escolher. Na verdade mesmo, Angus pegou seu violão mais velho e deu para Bold. Em seguida, os dois foram começar as, entre aspas, aulas. Bold começou a cantar a música que ele estava escrevendo e Angus estava gravando tudo. Conversando, eles foram tendo mais ideias e Bold começou a falar sobre sua terra natal. Ele achava que sua vida lá era gloriosa e Angus acha esse um excelente título e tema para uma música. Juntos, os dois trabalham muito para escrever a música que Bold estava começando. Eles tocam diversos instrumentos e escrevem muitas letras. No final da gravação, Bold estava tão entretido e tão apaixonado pela música que, enquanto ele tocava seu violão, algo aconteceu. Seus poderes de fogo saíram de dentro dele e uma grande onda de choque destruiu várias coisas dentro da casa de Angus. O gato ficou muito impressionado e feliz, pois a melhor música de sua vida acabou de ser escrita. Ele então disse que a aula acabou e mandou Bold ir embora. O cãozinho ficou super feliz por ter composto uma música com seu ídolo e também por ter tido uma aula com ele. Bold correu até o parque para contar as novidades para seus amigos. Ao chegar lá, entretanto, eles estavam ouvindo o rádio e Angus estava numa entrevista. O gato falava que já tinha terminado de compor sua nova música. Bold fica todo animado, pois eles compuseram essa música juntos. Mas na entrevista, Angus fala que ele compôs tudo sozinho e que tudo tinha saído de seu próprio coração. Bold ficou muito triste ao ouvir essas palavras e aquele antigo guitarrista tirou onda da cara dele por causa disso. Todos estão achando que Bold é doido e ele começa a pensar que talvez fosse melhor voltar para sua terra natal. Enquanto isso, Angus estava em casa marcando com seu agente para entregar sua nova música. Assim que seu robô se aproximou, Angus viu seu olhar de desprezo e começou a ficar com a consciência pesada. Depois de muito discutir com si mesmo, ele decidiu pegar seu ônibus e ir dar um presente para Bold, por ter lhe ajudado a compor a música. Enquanto isso, Bold estava no parque tocando sua guitarra. Quando de repente um carro se aproxima, Bold percebe o perigo e sai correndo. E de repente muitos outros carros o cercam. De dentro deles saem lobos e todos esses lobos tentam acertá-lo com dardos tranquilizantes. Eles entretanto erram todos os disparos e acertam a si mesmos. Só que outro lobo um pouco mais esperto conseguiu acertar o pobre Bold e ele caiu desmaiado. Entretanto esse lobo também, ele foi acertado por um tranquilizante disparado por seu próprio amigo. Na central dos lobos, o líder deles interroga Bold. Ele quer saber tudo a respeito do sistema de segurança da aldeia. Entretanto Bold não quer falar, mas por causa dos efeitos do tranquilizante, ele sem querer deixou escapar que na verdade a aldeia não tem um exército de cães de guarda. Ao ouvir isso, o lobo percebeu que realmente em uma das fotos, o cão de guarda era na verdade uma ovelha disfarçada. Ele então decidiu ir com seus capangas invadir a aldeia das ovelhas. Bold entrou em choque ao ouvir essas palavras e além disso, o líder dos lobos mandou que eles levassem Bold para participar de uma luta contra o maior campeão deles. Enquanto isso, os amigos de Bold estavam andando no parque e viram rastros de pneus. Eles depois encontraram a guitarra de Bold cheia de dardos. Em seguida, Angus parou bem na frente deles procurando por Bold. Ao se aproximar deles, ele percebeu que a guitarra do cachorrinho tinha dardos tranquilizantes com o símbolo dos lobos. O gato então percebe que ele foi levado pelos lobos e chama seus amigos para ajudá-lo a pegar Bold de volta. Enquanto isso, na arena dos lobos, Bold estava prestes a lutar contra um grande urso. Ele sabia que não tinha como vencer e usou seu cérebro. Ele conseguiu enganar o urso e fazê-lo abrir diversos buracos na grade. Em seguida, o enganou para que o urso terminasse de abrir um grande buraco e ele pudesse fugir. Do lado de fora, Angus e seus amigos encontraram Bold. Eles então foram atrás dos lobos para tentar salvar a aldeia das ovelhas. No caminho, Angus deu para Bold um presente, um violão autografado. Enquanto isso, a aldeia estava sendo invadida pelos lobos. O pai de Bold não conseguiu detê-los e foi amarrado por eles. Em seguida, os lobos foram atrás das ovelhas. Elas eram muitas, porém não eram tão espertas e eles facilmente conseguiram abrir a porta para pegá-las. Muito felizes, os lobos estavam preparando as ovelhas para o churrasco quando de repente Bold apareceu. Seu pai o mandou fugir, porém o pequeno cachorrinho disse que conseguiu encontrar seu fogo e decidiu ajudá-lo. Logo em seguida, ele teve que fugir de diversos lobos que queriam pegá-lo também. Seus amigos chegaram até a aldeia com o ônibus para tentar ajudá-lo, só que os pneus furaram. Enquanto Bold corria, diversos lobos estavam atrás dele e o pequeno cachorrinho ficou encurralado. Seu pai conseguiu se livrar das cordas e vir ajudá-lo, porém foi pego pelo chefe dos lobos e mais alguns lobos. Sem outra alternativa, ele fala para seu filho que se ele consegue mesmo usar o fogo de sua alma, essa era a hora exata para isso. Bold então começa a tocar sua guitarra e um milagre acontece. Ela fica azul e de repente ondas de choque saem dela por causa do amor que ele tinha pela música. Essas ondas de choque fazem os lobos saírem flutuando e as ovelhas também. Bold com sua música os leva para o começo da vila. E assim que chegam lá, Bold para de tocar. Ele está impressionado com o que acabou de acontecer. Seu pai, entretanto, não deu mole e com seu punho de chamas enviou o líder dos lobos para longe através das montanhas. Pai e filho então se abraçaram e os amigos de Bold também apareceram. Eles acabaram de salvar a vida das ovelhas. Depois disso, Bold foi seguir seu sonho na cidade junto de seus amigos. Angus agora estava com ele e juntos fizeram uma banda. Além deles, as ovelhas e o amigo de seu pai também faziam parte da banda. Aquele guitarrista do começo que menosprezou Bold acabou ficando de fora do sucesso dele. Vemos também que seu pai agora se tornou amigo dos novos líderes dos lobos. Todos conseguiram a felicidade que tanto procuravam. Agora a vila ficará em paz enquanto Bold consegue seguir seu sonho. Nunca desista dos seus sonhos e pratique ao máximo para se tornar o melhor. Obrigado por assistir. Até o próximo.